Astrid Fontenelle. Também, uma querida... Como foi a relação lá na Band? Também sabe muito de televisão. Você sabe que com a Astrid aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque eu já era amigo dela. A primeira nota saindo, elogiando o trabalho da Astrid, ela era repórter do Mulheres, na TV Gazeta. E eu assisti, elogiei. Falei, nossa, que menina que sabe fazer televisão. Ela nasceu, ela tem um jogo com a câmera incrível e tal. E ela me falou até um tempo atrás, me mostrou, ela tinha o recorte guardado até... Foi a primeira pessoa que escreveu sobre o meu trabalho e tal. Vocês foram parceiros por quanto tempo? Então, aconteceu o seguinte. Fomos colegas, éramos amigos e tal. Aí, quando eu fui para... Quando a Claudete saiu do Mulheres, foi para a Record, para o Notch a Notch, eles me pediram para... Eu tinha um teletom naquele sábado. E tudo tem uma história, né? Aí, o pessoal da direção da Gazeta me pediu para ir ao teletom e escolher, entre três nomes, falar com três pessoas que iriam lá, porque eram três nomes que eles gostariam, de quem gostaria de ir para lá. E um deles era a Astrid Fontenelle, que eu sugeri, que era a minha opção, a Márcia Goldsmith e a Cristina Rocha. Aí, eu cheguei no teletom, logo depois chega a Astrid. Aí, eu falei, Astrid, onde tem uma proposta para te fazer, eles querem te levar para apresentar mulheres e tal. É um salário bacana e tal. A Claudete foi embora e foi lá para a Record e tal. Aí, ela falou assim, Ah, que legal. Não, mas eu não quero não, eu te agradeço muito e tal. Mas, fazer programa para a dona de casa não é a mim. Eu estou fazendo um programa chiquérrimo na Band, dirigido pelo Paulo... Como é? Pelo Roberto de Oliveira. Dirigiu os especiais da Elisa, aqueles especiais MPB da Band e tal. Aí, ela falou, imagina, Roberto de Oliveira, um programa chiquérrimo, não sei o que e tal. Não, não, obrigado, querido, mas não quero não. Falei, mas o salário é bacana. Não, não, não quero, não quero. Então, foi isso. Aí, chega a Márcia Goldsmith. Aí, eu falei, eu sabia que ela estava encostada no SBT há seis meses, sem programa e tal. Aí, falei com ela. Aí, ela caiu de joelhos, me agradeceu, me beijou. Falou, que maravilha, não sei o que, foi Deus que mandou você, não sei o que e tal. Falei, olha, o pessoal da direção da Gazeta está aí numa sala, eles estão esperando, então, para acertar com você, falar o salário, essas coisas e tal. Aí, fomos lá todos juntos, falaram com ela. Eles falaram o seguinte, então, você estreia terça-feira, segundo, o Leão faz o programa todo sozinho. No final do programa, a gente vai lá para uma sala lá da fundação, vai ter um coquetel, a gente te apresenta para a imprensa, e na terça você estreia. Tudo combinado. Fizemos isso e tal, foi muito legal, ela é super simpática, agarrada comigo e tal. Quando começou o programa, ela não me olhava na cara. Eu falava, eu ficava na mesa. Não ao vivo. É, não ao vivo. Eu ficava na mesa, abri o programa abraçado com ela e tal, depois eu ia para a minha mesa, que tinha as minhas coisas todas, e ela ficava pelo estúdio andando. Aí eu chamava a Márcia, e ela não ouvia. Ela fingia que não ouvia. E a câmera vinha em mim, e eu ficava com aquela cara de pulo no elevador, né? Cara de pulo no elevador, né? Muito bom. E aí, ficava lá. Aí, a câmera vinha. Até que um dia eu cheguei para fazer o programa, e tinha umas pedras em volta da minha mesa, assim, circundando a mesa. Isso já tinha quanto tempo de programa, vocês juntinhos aí? Não, meses, né? Já tinha passado um mês. Mas era de fim de uma relação. Todo dia eu falava com a direção. Não dá para fazer ela. Eu falava, não, mas deixa que a gente fala com ela. Todo dia tinha reunião com ela. No dia seguinte era a mesma coisa e tal. E aí falava, não, abra o programa abraçado com ela, mostrando que vocês são amigos e tal. Eu digo, eu faço. Mas, daí, durante o programa, ela não fala comigo o que eu posso fazer. Eu fico lá com cara de paz, palha e tal. Bom, aí eu saía chorando quase todo dia na Gazeta. E foi o único momento que eu fiquei triste ali, né? Porque eu adoro trabalhar lá. E aí, teve esse dia que eu cheguei, estavam essas pedras, todas as câmeras. Tem alguns que ainda estão lá hoje, são testemunhas disso. Aí eles fazem um sinal para mim para não sentar. Mas eu não entendi, sentei. Aí um câmera que estava com a câmera aqui, veio fazer assim para mim. Isso aí foi macumba. Foi ela que fez para você. A gente viu ela pondo aí e tal. Aí, na hora que foi abrir o programa, que acendeu a luz do estúdio e tal, ela vira para mim e faz assim, Ai, Lelê, aquele negócio que estava... Ai, é macumba. E não sei o que, é para você ir embora. Aí eu falei, ah, mas eu não acredito, entendeu? Bobagem e tal. Ai, mas você sentou, não era para você sentar. Eu falei, ah, mas eu não acredito. Bobagem, vamos embora, vamos fazer o programa e tal. É, eu tive certeza que era isso mesmo. Bom, eu não liguei. No dia seguinte, eu tomei banho, quando eu estava me preparando para ir para a emissora, a hora que eu fiz assim com o pente no cabelo, estava no espelho, fiz assim, tom, e deu um negócio aqui na cabeça. Eu olhei para a minha filha, acho que ela tinha uns 8, 9 anos, eu falei, Bia, chama sua mãe que eu tomo. E para eu ficar aí. Acordei no hospital com 24 por 18 de pressão. Aí a direção da TV, ele ligou. Leandro, você sabe o que é isso, né? Eu falei, pressão, porque eu sou hipertenso. Não, isso foi macumba. Eu fiz para você. Mas a gente já chamou no fim de semana o pai Celso aqui de Oxalá. Ele fala que cada vez que eu conto essa história, ele fatura, né? Que o consultório dele lota. Então, chamamos o pai Celso de Oxalá aqui, e ele já desfez, já devolveu para... E tal, eu falei, ai, gente, que bobagem, eu não acredito nisso. Bom, eu fiquei 15 dias no hospital. Uma semana depois, eles estavam assim, a gente pode gravar com você no hospital, porque a audiência despencou. E não sei o que, será que a gente pode fazer com você? Aí você contando as fofocas aí no hospital, tá bom. Aí com a câmera, eu gravava umas fofocas e tal. Depois, quando eu melhorei, eu tinha que andar no Ibirapuera. Aí a câmera ia comigo, eu ia contando fofoca, até eu poder voltar para o estúdio, quando eu fui liberado pelo médico para eu voltar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu recebi a proposta da Band. Porque o... O Galo tinha ido. O Galo e o Hélio Vargas tinham ido para a Band e mandaram me chamar. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, as agências de publicidade que recomendaram você, porque ele está vendendo muito lá na Mulheres e tal, e então eles anunciaram, você e a Marcinha. Marcinha que Marcinha. Aí falou a Marcinha, não, pelo amor de Deus, eu só aceitei para poder me livrar dela. E não, pelo amor de Deus, senão não vai ser essa... Não, mas não, mas ela falou, agora aqui é outra coisa. Não, deixa aqui com a gente e tal. Tá bom, fui embora para casa. Agora que eu estou chegando em casa, ainda no carro, toca o celular, eu atendi o Rogério. Leão, você tinha toda razão. Ela veio aqui, disse que eu não divido o programa com você, de jeito nenhum, com ninguém. que o programa dela é sozinha, só ela e não sei o que, e tal, 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 tal. Você tinha toda razão. Mas fica tranquilo, olha que história. Você me perguntou da Astrid. Sim. Agora a Astrid volta. É, aí foi assim, nós vamos arrumar uma parceira para você. Tá bom. Aí o Rogério sempre foi muito amigo de Astrid. desde o tempo do TV Mix, lá, né, da Gazeta, tal, da MTV. Não, da Gazeta. Gazeta mesmo? Quando a Gazeta vendeu o horário para a TV Mix, lembra que era um programa? Não, não lembro, mas aí, agora... Que lançou o Serginho Groen, o Mama Bruschetta, todo mundo lançou. A Astrid começou na MTV, não foi? É, não sei se foi depois que ela foi para a MTV ou foi antes. Acho que foi, é, acho que ainda ela era da Gazeta, e aí foi para esse projeto da Abril, que era quase uma prévia da MTV, né? E aí lançou, era o Serginho, TV Mix, fazia um e a Astrid fazia o outro. Tá. E aí, bom, quando chegou, o Rogério me liga e falou, vou arrumar uma parceira para você. Tá bom. Aí no dia seguinte ele me liga e falou assim, ó, liguei para a Astrid lá na Bahia, ela está morando lá um tempo, e vai ser sua parceira. Eu falei, mas a Astrid, ela falou que não queria fazer programa para a dona de casa, porque... Ela ia ter um projeto... É um projeto chique aqui na Band, não sei o que. Aliás, não teve, né? Aí ele falou, pois é, não teve. E ela está muito mal, está recebendo, mas não está contratada, mas não está fazendo nada. Está lá na Bahia, bem chateada, está doida para voltar, e vai ser muito legal. Aí eu falei, sem certeza. A Astrid vem da Bahia, uma reunião, chega lá e fala assim, tem que te pedir desculpas. Eu fui tão arrogante com você, falei que não queria fazer programa para a dona de casa. É que eu não sei fazer programa popular, ela falou. Me ensina a ser popular. Quer dizer, ela falou de um jeito que me comoveu, e eu falei, não, claro, querida. Sim. Ela pediu ajuda, foi humilde. Foi humilde. Porque realmente não é fácil, no sentido assim, tem que ter a naturalidade que sua mãe um dia falou das duas. Tem que ter, porque é um programa que você, não adianta ir toda montada, preparada. Tem que ser real. Tem que ser real. Porque o público, dona de casa, ela exige. Exige. E você sabe que, olha... Escolhe sempre, né? Nós fizemos três anos, né? O Melhor da Tarde, foi um sucesso tão grande. É mesmo. Nossa, dava quatro, cinco pontos na tarde, isso era um mar de audiência, né? Uh, 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 uh Obrigado.